Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém tá certo Ultimamente eu tô tão quieto e flerto com o futuro A beceta na cara, caralho Ó, 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 aí Ó, ó, aí Se liga Borges, entende que cê tá sem esperança Você já ganhou, mas hoje é o dia da vingança Só que isso acontece, entende o concorrente Não é prato que come frio, é prato que come quente Esse aqui é o mariano, não é cristaleiro Te bato igual marinho e depois dou um rolê de cruzeiro Aê, entende que aqui eu tenho minha glória Dou um rolê de cruzeiro e hoje eu saio com a vitória Só que aqui eu sempre faço meu freestyle Dá rolê de cruzeiro, não é três maria Hoje é três plantline, entendeu? Você é o Senju na disciplina É o Senju, já deu pra ver que você também é sem rima É que eu tenho muita fé pra poder ser MC Não é três maria, o Borges com fé é estrela de Davi Cê tá no caso humano que eu vim pra usufruir E rima cê não tem por isso, eu te tiro daqui Cê tem que entender, ô seu menino Você é cruzeiro, eu dou ataque rasteiro, submarino Aê, deu pra você entender, ô seu cuzão Porque infelizmente cê não tem percepção Só que o Senju agora cê é altura Aê, seu freestyle é submarino, meu é nas alturas Entende? Aqui a rima parça Porque hoje eu te bombardeio, pode me chamar de caça Caça? Mas a sua rima é velha Você tá na altura, mano Eu sou caça da força aérea, entendeu? Meu mano, não é estrela de Davi Nessa sessão você é estrela, meu rap é constelação Da hora, agora eu vou explicar por que Cês não tem rima aqui na roda pra trocar Porque assunto é rima e cê tá tranguando Não é submarino, seu nível é baixo É submarino Vamos lá, família! Barulho pra cima do Gabriel e do Mariano! Barulho pra cima do Senju e do Borges! Barulho pra volta da igreja Tá horco a zero sem o Senju e o Borges Recomeça aí parceiro! Dê rara aí, troca o beat aí Vai, vai, faz o beat aí Troca o beat aí Aí O cabelo 안녕하세요 O cachorro gordão tá na casa, olha só O cachorro gordo tá numa bola Olha aí Olha aí A peita é de maconha, aqui você não embrasa Sua mãe achou uma ponta e você dormiu 5 dias fora de casa Além de você tomar um mal, você até alugou um quadinho lá no seu quintal Tudo bem, até falo que eu fumo, então se liga parceiro que eu assumo Entende mano, porque aqui não tem polícia Hoje eu fumo jornal e trago boa notícia É estrela de Davi e você desaponta Hoje eu te bato na batalha e depois queimo dá 6 ponta Só pra você entender, ô seu otário Que você no rap não mostrou o vocabulário Não mostrou o vocabulário sem sequela Você queima a ponta e nós dois tá no ponto da tabela Sacou meu mano, na moral deixa eu falar Porque vocês tentaram, mas nada vão arrumar É por isso que de fase hoje você não avança Tá na ponta da tabela hoje, vai pra ponta da lança Você tá ligado mano, que aqui é essência Você vai na ponta da lança e eu mostro minha sapiência Ele é o cachorro louco sem aborto Só que na batalha hoje eu bato em cachorro morto Deu pra entender, porque essa é a cena Se bem que bater em cachorro morto não vale a pena Com você, agora eu acabo Te desfavo no beat e olha que nem é do cachorro magro Aê, é só pra quem entende Você sabe que o Seijun chega nessa fita aqui e surpreende Surpreende, mas não é bem assim Você é cachorro magro, hoje lança a música fim Sacou meu mano, na moral você não pega a referência Porque dele você não traz a essência Aê, é cachorro gordo hein família É gordo cara Barulho pro Seijun, pro Borges Barulho pro Gabriel, pro Mariano E quem quer terceiro, o grito quer Seijun Zero é Nilton, mentira Vai chegar? 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 Aê! Seijun e Borges Começam família! Terceiro round! Eu quero ver eu quero ver! Chegue! Aê! 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 Cê sabe que no frio aqui arrumou treta É Gabriel, minha rima, você é a sétima trombeta Tá no topo da tabela, acabo com sua vida Você é o topo da pirâmide, mas ela é invertida Falou de cachorro no seu freestyle Não tem problema, que eu explico no meu detalhe Entende, você pensa que é Hot Vile Só que no quintal onde eu vivo, não passa de Yorkshire Cala a boca, eu tenho gol Tá ligado com a sua rima e aqui eu vou que vou Porque não é Hot Vile, eu tenho grow A sua rima é Hot Dog, no, 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 no Você tá enganado, mano, não é pirâmide perdida Represento o EPK, eu sou pirâmide perdida Mano, essa aí você não pegou Porque sinceramente meu rap se alastrou É pirâmide perdida, eu rima esmo É porque no rap você não encontra a si mesmo Então entende, maluco, que é assim que prossegue Porque no rap é isso que você faz, só se perde Gabriel Anjo, que toca harpa A gente toca o terror e da batalha você zarpa Infelizmente, pode pá, não é pirâmide A que você conhece é só alimentar Cala a boca, que o bagulho é muita treta Você não toca harpa nem terror O que você toca é punheta E por estar aí aqui que eu sempre me alimento Eu toco punheta nessas ideias Diferente, quando eu faço rap toco o coração da plateia Sacou? Mano, essa aí você não entendeu É fácil abaixar o nível, mas aqui você se fudeu Vamos pra matar minha família Vamos para a montação Barulho pra cima do Seijo e do Borges Barulho pro Gabriel e pro Mariano Mariano 2x1 Barulho pro Gabriel e pro Mariano 2x1